A Petrobras anunciou na sexta-feira, 29 de julho de 2023, a sua nova política de dividendos. A decisão foi tomada após reunião de seu conselho de administração. De acordo com a empresa, ficou estabelecida a remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares para exercícios em que o preço médio do barril de petróleo tipo Brent for superior a 40 dólares por barril. Além disso, a empresa mudou sua fórmula de cálculo de dividendos. Agora, a companhia vai distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre, um valor que sobra do caixa gerado com a operação depois de descontados os investimentos. Essa fórmula só será aplicada em caso de dívida bruta igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor e de resultado positivo acumulado a serem verificados no resultado trimestral apurado. Segundo a Petrobras, essa fórmula será aplicada com base nos resultados obtidos em cada trimestre. Ou seja, a estatal vai distribuir dividendos a cada três meses. Até então, a estatal praticava outra fórmula, criada na gestão de Roberto Castelo Branco. O modelo de distribuição de dividendos previa que, em caso de endividamento bruto inferior a 65 bilhões de dólares, a Petrobras poderia distribuir aos seus acionistas 60% do fluxo de caixa livre. No fim de 2021, sob gestão de Joaquim Silva e Luna, a estatal passou a permitir a antecipação de dividendos. Na nova política de remuneração, a companhia também anunciou que poderá recomprar ações no mercado. A recompra, quando ocorrer, deverá ser realizada por meio de programa estruturado aprovado pelo Conselho de Administração, disse a estatal. A Petrobras disse que poderá em casos excepcionais realizar a distribuição de remuneração extraordinária aos acionistas. Garantir investimentos A Petrobras busca, por meio da política, garantir a sua perenidade e sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos, e conferir previsibilidade ao fluxo de pagamentos da remuneração aos acionistas. Consequentemente, o pagamento da remuneração aos acionistas não deve comprometer a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos da companhia, disse a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, um CVM. Na semana passada, o diretor da área financeira, Sérgio Caetano Leite, disse que o novo modelo será adotado para o pagamento de dividendos referentes ao segundo trimestre. Na próxima semana, a estatal anunciará os seus resultados financeiros para os meses de abril a junho de 2023. Ao assumir a companhia, Jean-Paul Prats indicou que a Petrobras teria uma nova diretriz para a definição dos preços e um novo regime para a divisão do lucro com os investidores. O objetivo desta medida é liberar espaço para que a empresa volte a investir. Nas últimas semanas, a Petrobras criou um grupo de trabalho com 11 pessoas, que inclui representantes das áreas financeira, jurídica, tributária e de governança para rever o modelo. Leite destacou que o novo formato é alinhado ao que é praticado por outras petroleiras. Em maio, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de cerca de 5 bilhões de dólares em dividendos referentes ao primeiro trimestre. Segundo Leite, a periodicidade trimestral de pagamento deverá ser mantida, mas ainda será alvo de análise pelo Conselho da Companhia. O estudo sobre o novo modelo será concluído neste mês. Em 2022, a Petrobras foi apontada como a segunda maior pagadora de dividendos do mundo, de acordo com o Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson. A empresa distribuiu 21,7 bilhões de dólares. Essa política, que ajudou a atrair investidores no passado, é alvo de críticas da atual gestão, que avalia que é necessário ampliar investimentos não só no pré-sal como em outras áreas, incluindo energias renováveis. Em entrevista recente, Prats afirmou que a mudança nos dividendos não seria uma loucura. Mas ressaltou que a Petrobras é uma empresa segura, um transatlântico. E disse na ocasião que o investidor que busca segurança é conservador e aceita uma rentabilidade menor. Recompra de ações é usada por petroleiras. A recompra de ações é usada por outras petroleiras. Essa inclusão da recompra na política busca alinhar a Petrobras aos seus principais pares internacionais, que vem realizando robustos programas de recompra de ações, em complemento ao pagamento de dividendos, disse a companhia. Por fim, segundo a Estatal, a nova política de dividendos é importante em razão da revisão dos elementos estratégicos para o Plano Estratégico de 2024 a 2028, que vai prever o direcionamento de 6 a 15% do total dos investimentos para projetos de baixo carbono. Convido você a assistir os nossos vídeos sobre o pré-sal e a história da Petrobras. Para acessar, basta clicar no respectivo link disponível na tela. Seu vídeos sobre o pré-sal e a história da Petrobras.